Gente, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Eu queria tomar malta aqui e também a gente tomou duas garrafas de vidro. Eu vejo quanto isso pesa. Nessa eu tirei a etiqueta com muita facilidade. Essa não deu muito, mas dá para lavar. Eu agora penso, o que fazer? Será que jogar isso no lixo? Será que tanto lixo que o nosso planeta fica cada vez mais poluído? E quem faz isso? Por que não existe algum sistema para controlar isso? Porque olha tanto lixo. Eu não quero jogar. Eu não quero jogar. Será que não dá para organizar um lugar para juntar essas garrafas para pessoas? Qualquer pessoa podia doar e depois reutilizar. Na Europa tem muito, mas nos muitos países não existe e é muito triste. Isso poder usar mais uma vez, limpar bem e dá para usar. Por quê? Olha essas garrafas. Essa também de café. Eu tentava tirar a etiqueta, mas quase vazia. Só mais por uma vez tomar café. E de novo, jogar no lixo, eu não sei o que fazer. De um lado, todo mundo falando da dessa situação que nós temos. E de outro lado, jogamos tanto lixo, mas tanto lixo. O que fazer? O que fazer? Eu não sei. Eu estou me sentindo muito mal jogando essas coisas. Eu não quero esse lixo. Isso não é lixo. Dá para reutilizar, mas como? Como podemos? Eu até falo que juntar essas garrafas e construir casa delas. Até serve para isso, mas não jogar no lixo. Eu estou com muita dor no coração por causa disso, dessa situação que se mantém com garrafas, com várias embalagens desse assim, de vidro também. Eu não sei o que fazer. na verdade. Isso me dói muito.